Roussul Fekar Ahmad diz que foi ameaçado de morte e rapto da sua família. Acompanhe estas declarações, se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para seu crescimento. Retomou esta segunda-feira o julgamento das dívidas ocultas, o maior escândalo financeiro em Moçambique e como ponto de partida, sexta sessão do Tribunal da cidade de Maputo, teve no Banco dos Roussul o comerciante Sulficar Ali Ahamadi. Sulficar Ahamadi diz que foi instrumentalizado para esconder a verdade da Procuradoria-Geral da República sobre ameaça de morte e que seria raptada sua família, caso não seguisse a linha de defesa desenhada por aqueles. Perguntando o que o ameaçou, respondeu que não pôde dizer porque teme pela sua vida e dos seus familiares e que hoje veio dizer a verdade ao tribunal porque o doutor Emirhan já tinha aberto o jogo. Avançou ainda que o doutor Emirhan era advogado da sua empresa e que naquele encontro que tiveram para apreciar o imóvel, o reu António Carlos de Rosário gostou dele e a partir daí passou a trabalhar para si. Respondendo às perguntas do Ministério Público, o reu disse que conhece o vendedor do imóvel há bastante tempo, cerca de 15 a 20 anos, mas nunca foi o seu amigo e que pela intermediação da venda do imóvel do Caracol, a empresa não celebrou nenhum contrato escrito. O reu Sulficar Ahamadi disse também de forma insistente que foi obrigado a mentir pelo reu António Carlos de Rosário e seu advogado e fez em defesa da sua família. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.